Seria tão bom uma atualização assim devido aos diversos problemas do Test 2 e estamos voltando para o Test 2. O sorteio mensal de novembro está um absurdo. Serão 130 mil reais em skins para 19 vencedores diferentes. E essas são as skins, Alpe The Prince, Alpe Hidra do Deserto, Glock Fade e todas as facas Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambite, duas M9 Baionetas, Talon e muito mais. Para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Será que essa alumínia hoje vai ser legal com a gente agora? Foi! Hendris! Mano, o Hendris ganhou algum sorteio recentemente. Eu não lembro o que foi, deixa eu ver. 18 dias atrás ele ganhou uma flip. Uma flip e uma estileto? Ah, a gente trocou a luva pela estileto e ganhamos também a flip Casey Hartnett na Saulo Old. Foi mesmo. Vamos lá, guys. Cupom PROFIT, 30% de bônus no depósito. 150 dólares vai virar 195 e pé. Tá lá, guys. 195 dólares. Tem essa caixa nova aqui, a UFO. O que é a UFO? Auluminin. Objeto voador não identificado. Vamos, Saulo Minim. Paga M9. Um unidentified flight object. Um unidentified flight object. Um unidentified flight object. Teria tão bom uma atualização assim devido aos diversos problemas do CS2. Hoje estamos voltando para o CS... GOOOOOOOL! GOLAÇO, GOLAÇO, GOLAÇO! Então, toma! Provérbio de fé! 9, 9, 9, 39! Beleza, foi no limite pra baixo, né? Tá lindo, tá maravilhoso. Mano, a Flip veio de graça. Pra ele foi de graça porque fui eu que depositei pra ele de qualquer forma. Só que até mesmo se fosse depósito dele, seria de graça. Porque o saldo tá em 153. Foi literalmente a Flip com o bônus do cupom PROFIT. Os 45 dólares que entrou de bônus. Beleza. Seguimos, vamos continuar. Imagina se paga agora uma M9 Gamadop. Ó, guys, fecha o olho, mentaliza a M9. Mentaliza a M9 parando. Pagou, pagou a M9. Na minha cabeça aqui pagou já. Toma! Ué. Mas se você deposita, por exemplo, 150 dólares, ganha a Flip, você fica muito feliz de ter ganho a Flip e sai, tipo, felizasso? Ou tu fica naquele sentimento de, caralho, por muito pouco eu não ganhei uma M9 Gamadop. Como que é o seu sentimento se acontece essa parada dessa? Feliz pra caralho. Beleza. É, tem que estar feliz, pô. Pô, nessa situação aqui, agora eu tô aceitando até... Shadow. Shadow Dagger. Tem mais 10 caixas, 10 tentativas. Não veio. Tá legal pra caralho. Júlio Biólogo! Haha, parabéns, Julião. Guys, uns inscritos fizeram uma forra legal. Vou mostrar pra vocês aqui as forras dos inscritos. Aqui saímos com a Flip Tiger Tooth pra ele. A Flip não tá disponível, dá pra pegar qualquer um desses itens. Vai escolhendo aí, Hendris. Qual você quer? Aí a gente pega e solicita o que você quiser. Mas, ó, antes disso, só mostrar pra vocês aqui. Hoje o dia dos Profit começou às 6 horas da manhã, velho. O Kangoo Rizin mandou aqui. Bom dia, Saulo Smurfão. Reúne, Caio. Eu nem uso o Discord, baixei apenas pra compartilhar o Profit. Depositei skins que eu já tinha aprofitado. E olha o que eu consegui tirar. Pegou uma luva Vice na caixa Raze Minim de 1 dólar. Uma luva Vice de 1.141 dólar. Aí, logo em seguida, o Mister já lançou aqui uma M9 Gamma Doppler na Saulo Minim. Falou, depositei minha capa e o Injector, abri 5 caixas e pagou. Toma. O Thiago chegou e falou. Ele faz conteúdo, fui dar uma brincada agora. Toma. Luva Fade. Camila, ontem a Saulo Minim salvou o final do ano. Tinha 23 dólares de saldo. Ganhou a M9 Gamma Doppler na Saulo Minim também. Ganhei a Butterfly Gamma Doppler com 100 dólares. Cabrunco! Caralho, aí o Hendrix escolheu. Ele quer a Skeleton Stained. Já vamos solicitar. Caralho, Cabrunco! Cabrunco é o brabo com a foto do Tiringa. Ele abriu a caixa Fade Minim. Falou que depositou 100 dólares. Ganhou a Butterfly Fade. Trocou a Butterfly Fade por uma Butterfly Gamma Doppler de 3.500 dólares. Guys, essa Butterfly Gamma Doppler é papo de 16 mil reais no pick. 21 mil reais valor skin. Aí, guys. A faquinha do Hendrix já chegou. Ela veio bem desgastada. Stat Track. 2.600 reais. 456 dólares. Eu depositei pra ele. 150 dólares. Vamos ver essa faquinha dele lá dentro del juego. Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net. O Market CSGO. Nele, você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento. Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via Pix. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Top demais, velho. Top demais. Parabéns, Hendrixada. Espero que você tenha gostado muito, meu querido. Mano, hoje teve também aqui o Profit do Mil Grau. 8 dólares virou 477 dólares. O Guiné, 50 centavos, virou 224 dólares. Raider Zera ganhou a Flip Tiger Tuff. Então, guys. CSGO.net. Cupom Profit, 30% de bônus no seu depósito. Depositamos aqui para o Hendrix. 150 dólares. Profit final, 456 dólares. 2.600 reais. Skeleton. Manchada, StatTrek. Top demais. Parabéns, Hendrixada. Dama no Profit. Parabéns, auch looking at neuen Muschip. Parabéns, Hendrixada. Obrigado.